MIRALDO COSTA Eu sinto que o celular tá tocando Você do lado não está nem ligando Eu quero conversar Alô, mano Vou te contar o que tá se passando Da minha mulher eu estou separando Ela tá me enganando Alô, mano Vou te contar o que tá se passando Da minha mulher eu estou separando Ela tá me enganando Alô, mano Alô, mano Alô, mano Essa mulher ela tá me enganando Alô, mano Alô, mano Alô, mano Essa mulher ela tá me enganando Alô, mano Você tá aí, pode me atender Tem um minuto pra eu falar com você Eu quero desabafar Alô, mano Eu sinto que o celular tá tocando Você do lado não está nem ligando Alô, mano Eu quero conversar Alô, mano Eu sinto que o celular tá tocando Você do lado não está nem ligando Ela tá me enganando Alô, mano Alô, mano Vou te contar o que tá se passando Alô, mano Alô, mano Alô, mano Essa mulher ela tá me enganando Alô, mano Alô, mano Alô, mano Essa mulher ela tá me enganando Alô, mano Alô, minha querida Tamo junto Minaldo Costa A sofrência é garantida Peguei o meu celular pra te ligar Mas você não quis me retornar Todas minhas ligações Liguei Para te falar do meu amor Mas você não me retornou Saí pra curar a solidão Falei Que eu iria te esquecer Mas você pagou pra ver Agora tá na solidão Vamos beber Beber, beber, beber Beber pra esquecer Tudo, tudo, tudo que eu passei Com você Vamos beber Beber, beber, beber Beber pra esquecer Tudo, tudo, tudo que eu passei Com você Com você Vamos beber Vamos beber Peguei o meu celular pra te ligar Mas você não quis me retornar Todas minhas ligações Liguei Para te falar do meu amor Mas você não me retornou Saí pra curar a solidão Falei Falei Que eu iria te esquecer Mas você pagou pra ver Agora tá na solidão Vamos beber Vamos beber Vamos beber Beber, beber, beber Beber pra esquecer Tudo, tudo, tudo que eu passei Com você Vamos beber Miraldo Costa A sofrência é garantida A sexta-feira começou com tudo Eu tô sentado na mesa de um bar O telefone tá na minha frente E o desgraçado não quer tocar Já bebi todas pra te esquecer Mas a cachaça me faz lembrar O telefone tá na minha frente E o desgraçado não quer tocar Aqui sentado na mesa de um bar E não tem hora pra me levantar Só saio daqui Se ela me ligar Aqui sentado na mesa de um bar E não tem hora pra me levantar Só saio daqui Se ela me ligar E não tem hora pra me levantar E não tem hora pra me levantar A sexta-feira A sexta-feira começou com tudo Eu tô sentado na mesa de um bar O telefone tá na minha frente E o desgraçado não quer tocar Já bebi todas pra te esquecer Mas a cachaça me faz lembrar O telefone tá na minha frente E o desgraçado não quer tocar Aqui sentado na minha frente Aqui sentado na mesa de um bar E não tem hora pra me levantar Só saio daqui Se ela me ligar Se ela me ligar E não tem hora pra me levantar Quero mandar um abraço pro meu patrocinador Mercadinho Bom Viver Alô vai meu patrão, tamo junto Sabe um beijo bom o seu Um abraço bom o seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Miraldo Costa, a sofrência garantida